Estamos aqui no encontro aqui, não é tanto, o Cirante tá aqui, o Pau Luca, o Marquinho, todo mundo, eu vou dizendo não, mas o Sinagafixa se perde, né, Marquinho? Tá aqui o povo tava queijado, tá aqui o irmão do geladeiro, o Cacatágua, tá aí o homem bem feito, macho, aí tá aqui também o nosso fico enfeitoso, as elegâncias murchas, macho, aí o homem tá com os conga, os conga, os conga, tá indo pra praia, mano. Tá indo pra praia, o homem da volta da Jurema, parece que tá indo pra Lagoa do Opaia, macho, tá em Fortaleza, né, Marquinho, Marquinho Galeinha, pele a vela udada, o homem desse pega o iPhone 12 pra derrubar manga, O homem desse criado com leite, leite tipo ar em Guaramiranga, na serra, o homem estuda-te, macho, é família rica, macho. O Pau Luca também é nobreza, fidalguia do Pernambuco, olha o cabelo do homem, não tem uma volta, o piolho escorrega, parece que o piolho tá naquele insano do Beach Park, desse aqui, ó. Olha a diferença, o menino desse só tem orelha, macho, tá vendo, ó, orelha defando a fogo, botar as orelhas desse menino nas costas, ele voa, moda um anjo, um anjo, um anjo, um anjo, um anjo, um anjo, vai bolando, vai quebrar arno com aquele ventrador do número 3, macho. Nossa, que invocado, é um campeonato de chulipa com esse negócio, mano. Ei, mano, eu tava dizendo aqui, eu tava vendo o relógio do Pau Luca, esse relógio novo, ó. Esse aqui é um relógio bacana, tem gente, como vive desligado, tem gente que compra ele sem bateria, sem nada, só pra você mostrar a bota desligada. Aí tinha um Amadeu, o Amadeu era cotó, lá no meu interior, e ele usava o relógio aqui no braço cotó. E naquela época o relógio tinha que dar corda, eu falava, Amadeu, por que é que tu não bota o relógio no braço normal? Ele disse, como é que eu vou dar corda, filho de raparito? Aí castanha era um bebinho que tinha lá, macho, aí Amadeu comprou um relógio zerado, zerado o relógio, aí ficou se amostrando, botou o relógio aqui, pegou a manga da camisa, botou aqui, passei a mostrar o relógio aqui, um champion, botou aqui assim, aí castanha, deram corda, castanha, castanha com relógio, vai fuleiragem, tu vai lá, e tu diz que teu relógio é melhor que teu dele, faz uma aposta. Aí castanha chegou lá, pacudiz tremendo, botou uma cachaça, aí disse, ô Amadeu, soube que tu apanhou um relógio aí, bom esforço, e ele fez isso, é, meu, muito melhor do que o teu, isso é nada, isso é, não é, não é, castanha, eu bebi um relógio fuleiragem, fez, vamos fazer uma aposta, nós pega os dois e rebola no chão, o que ficar inteiro é o original, aí ora, o cotó pegou aí, disse, vamos agora, pegou o relógio original, tinha acabado de comprar, sapecou no chão, o maior pedaço que ficou, foi o ponteiro, aí olhou para o meu, joga o teu agora, joga o nada, o teu que era original, quebrou, avali o meu, é do Paraguai.